Olá, eu sou Gisele Gengo, sou Master Coach, sou trainer e sou partner da Sociedade Brasileira de Coaching. E sobre o que é que eu quero falar com você nesse vídeo? Eu quero falar que além de tudo isso, eu sou parte das milhares de mulheres que durante o ano de 2017 receberam a notícia que possuem câncer de mama. Para você ter uma ideia da gravidade desse dado e da quantidade de mulheres impactadas com essa notícia, a quantidade de mulheres que recebem um diagnóstico de câncer de mama no ano daria para lotar o estádio do Mineirão. São aproximadamente 58 mil mulheres por ano que recebem o diagnóstico de câncer de mama de acordo com a minha médica, a doutora Fabiana Magdice, diretora do AC Camargo, hospital referência no tratamento de câncer no nosso país. E é por isso que eu estou aqui, para convidar vocês a curtirem, a compartilharem, a se inscreverem no nosso canal durante esse mês, durante o mês do Outubro Rosa na Sociedade Brasileira de Coaching. Por quê? Porque eu vou passar para vocês conceitos práticos da psicologia positiva aplicada na superação de obstáculos, de obstáculos maiores. Eu vou mostrar para vocês como a psicologia positiva vem me ajudando no meu tratamento. E isso tudo é na prática. Então, se você quer conceitos, ideias e estratégias da psicologia positiva na prática, hashtag Vem Comigo. Porque além de aprender, você pode compartilhar o conhecimento e contribuir com milhares de mulheres. Como eu te disse, são 58 mil por ano. E se a gente compartilha esses vídeos, a gente pode ajudar muita, muita, muita gente. Unidos, juntos, nós somos mais fortes. E eu conto com você para vir junto comigo no combate e na prevenção do câncer de mama. Conto com você, espero por vocês nos próximos vídeos. Outubro Rosa na Sociedade Brasileira de Coaching. Corte, compartilha. Um beijo no seu coração. E espera o próximo vídeo, porque ele está sensacional.